Música Laurinha, 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 vem jantar! Música Eu não sou Laurinha, eu sou a princesa Laurinha Ai, 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 princesa Laurinha Vai, senta aí e come sua janta, vai Dá comida na minha boca, eu sou uma princesa Ah, que comida na boca, Laurinha Já tem 6 anos, pode comer sozinha, vai, vamos comer, comer, comer Se você não me dá comida na minha boca, eu vou te torcer, mas em um saco Ah, que saco, leva, leva Tome aí, menina Ah, é? Papai, se interessarem, eu faço Música Música Lourinha, Laurinha, eu virei um saco, me tire aqui Por favor, eu te dou comida Tá bom Papai, não pega mais saco Música Meu Deus Ai Hum, hum, yummy Agora eu não quero mais comer Quero jogar joguinho no meu tablet Não, 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 Aline Agora é hora de comer Papai vai virar um saco de novo Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vou jogar Laurinha, Laurinha Por favor, eu não quero ser saco Me salva Laurinha, me salva Ai Laurinha, Laurinha Você está jogando joguinho, filha Sim Está muito legal Ai, ai Deu um soninho Agora silêncio A princesa quer dormir Vamos Papai, papai, papai Papai, papai Papai, papai Vamos � Após Os da malha De novo Valor Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Laurinha, hora de acordar Aaaaaah Quem acordou a princesa? Fui eu, Laurinha, o papai Por quê? Pai, então espera aí É isso que está procurando, Laurinha? Não, me dá, me dá, me dá Não, papai, por favor Eu queria um bichinho Gostei Laurinha, tive uma ideia Está na hora de você arrumar sua bagunça, tá bom? Ah, não Como é que é, Laurinha? Tá bom, tá bom, estou indo Terminei Terminou não, senhora Falta arrumar a sua cama Ah, não Como é que é? Ei, e vocês aí? Se comportam bem, senão, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau